O Ministério Público entende, analisando os autos de prisão preventiva, perdão, de autos de flagrante, que estão cumpridos os requisitos de conteúdo e forma, razão pela qual é favorável a sua homologação. No mais, em tese, temos aí a questão da autoria, materialidade, vimos aí a questão da necessidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para segurar uma eventual sanção penal, razão pela qual o Ministério Público é favorável à manutenção da prisão excelente.